Antes do vídeo começar, não leve nenhum meme a sério, esse vídeo é apenas para entreter você, crédito pelos memes aí na descrição do vídeo é o nome das músicas também. É isso, falou, fui e bebe bastante água. No ranking de memes, quem ficou em primeiro foi a Nandika, então um grande salve para você e também um grande salve ao Top 15 e a todo mundo que fizeram os memes, vocês são incríveis. Também quando quebra a nossa voz, sabe quando você tá rindo e acaba quebrando a sua voz e você tá... Fungi! Me! Prepare to be Fungiful! Mind the plants! Tremendous pain! Eu podia ter sido pior, doido, mas pelo menos a gente não tá no lugar do coiote ali. Eu odeio ser político, mas lancem coiote vs. Aquaman! Faz o L. Engole o choro e faz o L. Isso é um certificado cripto- O que é o que é isso? É isso? Oh meu Deus, o que é isso? Não, 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 não se você, meu coração. O que é isso? A doceule collector não está feliz com o que é isso? Caralhante, sua sua voz, óleos! Mas o que é isso? Óleos, o que é isso? O que é isso? Obrigado, isso ajuda muito! E também, LEGO, eu vei seus vídeos. Isso é só metal agora, eles são crenfantes. Eu sei. Aplausos 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 Música 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 So awesome, so unfair, but back on the ground Someone knows this song Oh, I'm gonna rock Bombasque, uma vez diz Secretária, que tra... Meu Deus, vai começar Black contra Tuzin X1 épico Ai, 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 ai Meu Deus Meu Deus, que é isso Nem clicou Tuzin Pra mim chega Chega de pedir desculpas Chega de ser perseguido Pela minha força Vocês aí Deveriam agradecer a Cristo Por eu ser quem eu sou Porque precisam de mim Precisam que eu salve vocês Tá bom, tá bom Não vou aguentar mais Chega 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 Música 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 Música